E aí, agora voltando mais uma vez, eu conheci o grupo Show de Mulher, que tem 4 anos aqui no Recife, na Cidade da Música. Este é o grupo Show de Mulher, que tem 4 anos aqui no Recife para vocês aí, que não vieram um pouquinho perto da nossa virada multicultural do Recife.